Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E, Lari, hoje nós vamos falar sabe do quê? Do quê? Olha aqui, estou no fundo do mar. Mas não é um Curiosadas Curiosas. Pérolas Brasileiras. Eu sou a pérola? Sim. É isso, pessoas. Vamos ver coisas que aqui, só brasileiro vai entender. Então, pessoal de português, Angola, países de língua portuguesa que assistem a gente, tchau. Fica aí para vocês verem como o nosso Brasil é melhor. Ou não. Acerta a indignação. O dinheiro que eu ganhar, eu acertar, você faz uma coisa para mim? O dinheiro que eu ganhar, eu não vou levar para casa, eu vou dar para a criança esperança. Então, agora eu vou arrebentar. Vai dar para a... Meu Deus do céu. A criança esperança é da Globo, cara. Meu Deus do céu. Vai dar para a Globo? Vai dar para a Globo? Vai dar para a Globo? Não. Cara, o Brasil é muito doido mesmo, mano. Você está maluco? É complicado isso aí. Olha só o cosplay que eu achei aqui. Uma mistura muito interessante de Márcia com o Chucky. Eu não entendi direito. O Chucky? O quê? Isso daqui é o dia mais tranquilo do Capes. Sim, exatamente. Olha essa cara aqui, velho. Meu Deus. Esse realmente entrou no personagem. Caraca. Nossa. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Ele tomou uma... Ah, não. Não, de novo, não. Não, não pode ser. Maluco, tem uma bundada na cara do outro, velho. Se fosse uma bundada, tá bom. Ali foi uma cheirada no famoso saco. O cara se deitado. Meu, santo que isso. Ainda levou uma bundada na cara. É muita humilhação, gente. Cara, que humilhação, cara. É muita humilhação. Que humilhação. O que é que esse moço fez para merecer isso? Que doideira, Derexiga. Os quatro faziam no motel. O que todo mundo faz. Pera aí. O que todo mundo faz no motel? Ei, boy, olha. Ei, boy, olha. Meu Deus. Gente, mas por que eles foram presos no motel? Eu não sei o contexto. Não, assim, eles só foram presos que estavam os quatro no motel. Eu quero, eu posso. Eu sendo honesto com alguém esperando uma recompensa? Como assim? Comprar moto e não quer pagar. Não, eu quero comprar moto. Quero que vocês vayam tudo apapelado e fazerem a moto. Só que eu já estou falando a real. Eu não tenho dinheiro para pagar. Nenhuma parcela? Nenhuma. E não vai haver nunca a possibilidade de eu pagar. Justo. Não, não dá para falar que ela não é honesta, né? Ela é honesta, de fato. 100% honesta, olha lá. De fato, não é honesta. E vendam se quiser para mim. Consciente desse erro. Vendam consciente do erro que vocês vão cometer. Mas está certo isso. Aí se os caras falarem, não, como fica? O Brasil é um lugar tão específico no mundo. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que isso é real. Não, pode ser 100%. Eu também acredito que seja real. Pode ser 100%. Pode ser 100%. Talvez seja 100%. Talvez, então não é. Talvez pode ser 100%. Você acha que é real ou não é real? Existe a probabilidade de sim ser 100%. É isso que eu estou tentando falar. Eu não ouvi o que ouviu, ok? Existe a probabilidade de sim. Talvez 100% seria. Sim, exatamente. Todas as evidências apontam que talvez. Exatamente. Falou nada, tá ligado? Falou nada. Saiu uma pesquisa falando que o que é por certo dos homens não geme na hora H. Você é geme ou não geme? Com certeza geme. Como é que você é o geme? Ai, mamãe. Grito mesmo. Não. Ai, ai. Não pode ser. Ui, ui. Não. Não. Você é geme ou não geme? Não pode ser. Você vibra? Ah, sim. Pô, suvei. Meu Deus. Olha a cara desse velho aqui. Suvei. Dá uma palhinha pra gente. Pô, os caras tem que ser melhores. É profissional. É um profissional. Eu sou um profissional. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Não, já deu. Só mais uma vez. Não, não. Só mais uma vez. Não, não, não. Aí tem que me mandar 200 contas. Falei que eu sou profissional, pô. Profissional trabalha de graça? Te peguei nessa aí. Eu gosto de dinheiro. Você quer ser mais brasileiro ainda, meu filho? Só se juntando a família Silva. Então, vire membro nesse canal. Vire um apoiador você também. Obrigada, apoiadores. Estão aparecendo aqui. Essa foi sua chamada? Foi, igual certo. Nossa. Assim, eu tenho certeza que a gente vai ganhar 100 apoiadores nesse vídeo. Isso aí. Se torna apoiador. Vai vir, vai vir apoiador nesse vídeo. Quero ver, quero ver. Cadê, cadê? Você não falou benefício nenhum. O benefício é ser mais brasileiro ainda. Foi a família Silva. Entendi, tá bom. Esses são os benefícios. Será que é o mesmo cara que tacou a bunda? Tá muito bravo ali, ô maqueiro. Ele joga a máquina no chão. Quê? 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 Ele chegou bravo? Maqueiro tá puto com o quê? Ele tá puto com o juiz? Ele tá puto com o juiz? Olha lá. Calma, velho. Quase... Quase tacou a maca em cima do outro cara, velho. Do nada. Perde o contínuo. Você descontou, hein, rapaz? Ele tacou. É isso. Olha o que fez o maqueiro. Demite esse cara, pelo amor de Deus. Quê? Alguém tirou esse maqueiro do estádio. Gente, cara... Mano, que maqueiro doido. É um jeito de esconder um profundo desequilíbrio emocional. Você tem noção que ele chegou no limite e ele pensou, eu não sou pago pra isso. Mano... E ele simplesmente ficou... Era melhor o jogador ter saído andando sozinho, tá ligado? Ia ser mais rápido. E menos doloroso. Então, você tem essa quantidade de bactérias. Uma gota de saliva tem 2 bilhões de bactérias. Ok. Vamos falar em termos de uma vagina de uma mulher. Quê? Ela tem uma bactéria chamada lactobacillus. Que é a mesma... Tomei muito. É a mesma coisa. Não pode ser. O quê? Não, não pode ser isso. É assim que é feito os lactobacillus. Ele gasei xirota. Por isso que é xirota. Ele gasei xirota. Na verdade, ele está tomando o lactobacillus. Nossa, não vou nem falar. Não, não fala. Não vou nem falar. Não vamos pensar sobre isso. Próximo, próximo. Essa me surpreendeu. Por quê? Cara, isso daqui... Por que ele está sendo preso? Cara, é muitas perguntas para uma imagem só. Primeiro, por que ele está vestido assim? Em segundo, por que ele está sendo preso? O que rolou? Se alguém souber, por favor, conta para nós. O cara realmente está com cara de preocupado. Zoom na cara do maluco. Só que o guarda, ele está com uma carinha ali de... Rá, 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 não está? Ele está. Cara, o que está acontecendo aqui, velho? Ah, eu entendi porque ele foi preso. Por quê? Porque ele está armado. Foi mal aí, pessoal. Se os portugueses invadiram o Brasil e a Amazônia, nós vamos invadir Portugal. Buscar recursos. Nós vamos invadir França, Holanda. Por que vocês vieram aqui até aqui e levaram essas coisas? Ô, europeus, vou pegar vocês. Fica aí, ó. Olha aqui, ó. A revanche vai chegar. Eu quero me eleger. Eu seria assim. Protejam o ouro aí. Europeus, presta atenção quando for sair de casa, hein? Sim. A reparação histórica vai chegar. Migo, qual que é o seu gênero? Eu sou ateu, graças a Deus. Sou eu. A Lara é assim. Eu sou assim. A Lara é assim. Para quem não me conhece, agora conhece. Ateu, graças a Deus. É o famoso amém. É porque Deus me deu a escolha de não acreditar nele. É verdade. Então, graças a Deus que eu sou ateu. Não faz sentido. E você aí que é haterzinho de comentário, para de comentar. Ai, que susto, filha da... Porque tem uma galera que é maluca nos comentários. O que começa? Ai, está falando de religião. Parou. Ai, ai. Para, para. Meu filho, isso daqui é a comédia. É a risada. Se você quer xingar alguém, vai xingar outra pessoa. Aqui não. O Rio de Janeiro não é para amadores. Mulher carrega boneco para ir sentada no... Nossa. É verdade. As mulheres que têm aquelas bonecas, que é super realista, que eu esqueci o nome. Bebê newborn. Essas newborn. Elas... Mas esses amiguinhos aí, será? Deve meter, né? Se formar o caráter, sim. Agora tem toda uma lógica do porquê elas têm o bebê newborn. É para pegar fila menor. Gente, será que compensa? Nossa! Você se sente insegura aqui no Guamá, senhora? Não, senhor. Eu não sinto. Eu não sinto. Eu queria me casar e eu acho que eu me aborço. Quê? Vinte anos. É, tá aí, senhora. Você até agradece. A gente está falando sobre insegurança, né? Gente! Gente, ela dando em cima do jornalista. Caraca, moleque. Gente, que assanhadinha, senhora. Não é assim, mulher. Consegue um homem, não. Essa daí no culto, né? Deve atirar para todo lado. Ela olha no pastor. É perigoso isso daí. Deixa de ser safada. Eu não estou sendo safada. A gente acha que a senhora de desadição comportada, gente. É nada. Cuidado com a sua avó aí. Ah, eu já vi esse vídeo. Esse vídeo é ótimo. É sério? É sério. E não esqueça dessa grande missão da vida. Segura essa, segura essa. O eu te amo pode até ser falso. Mas o duro é sempre sincero. Não é possível. Não é possível. Não é possível. O Brasil é incrível, gente. Nem isso daí pode ser sincero. Por quê? E se o cara pegar uma azulzinha e... É de se questionar isso aí, galera. Às vezes é só vontade de mijar. Pode ser também. Fica aí. Fica o pensamento. Homens, vocês estão ligados no que eu estou falando. Estou mentindo ou não? Estou mentindo. Ele tem toda a razão. Nunca teve problema com bebida? Eu não. Me dou muito bem por mim. Você teve de parar de beber por alguma razão? Problema de saúde? Nada? Nunca? Ai, Deus me lembre. Cara, isso daqui é o retrato do brasileiro. Isso aqui é por aí mesmo. Tem muito brasileiro que é assim, né? Caraca, o maluco. Não, só bagunça. Dá pra ser final? Boa noite. Boa noite. É o que a gente sempre busca falar, né? Final não se ganha. Não se ganha. Final se joga. Final ganha. Se ganha. Não se joga. Eu falei tudo errado. É que a gente está um pouco nervoso, né? Da partida. Coitado, cara. Ele estava nervoso mesmo, velho. Não se ganha. Não se ganha. O que o maluco falou primeiro. Será que ele preveu? Não se ganha. Joga, tá, galera? Cara, isso daqui é o Brasil nas Olimpíadas. Que o povo não deixa o Brasil ganhar. Eu estou aqui fazendo uma denúncia. É verdade. Teve marmelada nessas Olimpíadas aí, ó. Tem muita marmelada. Como assim, Gabriel Medina? Por que não veio onda? Não, um monte? Teve vários. Ai, me poupe. Não, foi lá. Deu uma falta. Quando vai ver, deu falta por quê? Nem o juiz sabia. Hã? Ah, não, filho. Como que eu sou? Aí, vou me dar para o meu lado. Ah, meu filho, tá ficando doido? O cara não vai se meter com o brasileiro? Desabafo. Nossa, meu Deus do céu. Eu vou para o próximo. A participação ao vivo do repórter Marcos Uchoa. Uchoa, boa noite. A gente vê que você está usando um capacete, portanto está cumprindo aí as... Não, não. Ah, não está. Tirou o capacete, Uchoa. O calvo não tem um dia de paz no Brasil, né? Meu Deus. Você vê que o calvo, ele não tem um dia de paz, mano. Mas você vê que o William Boder, ele provavelmente estava além do negócio, né? Ele provavelmente estava além do roteiro. Ele disse, tipo, ah, você está de capacete? Porque eu acho que o cara era para estar de capacete. Eu acho que eles deram migué. Só que ele tirou o capacete. Eu acho que não foi isso, não. Eu acho que ele viu. Aí ele deve ter um retorno pequenininho. Aí ele viu só o brilho e falou, ó, está de capacete. Aí ele deu um migué de última hora e falou, tirou o capacete, né? Não é possível. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Não é possível. Comente aí, qual é a sua teoria? Ele falou errado ou o roteiro estava errado? Comente aí que eu quero saber. Aí os calvos, às vezes é engraçado, às vezes dá pena, né? Às vezes fica difícil. Sempre eu fico com pena. Você vai ficar com pena nos calvos? É a mão de eu, a senhora vai chegar. Esse cara é um pobre coitado. Se tudo der certo aí, Turquinha me espera. Algum dia eu realizo um sonho. Escorrega aí o Pix, galera. Escorrega aí. A Larissa, que é engenheira de segurança do trabalho de uma empresa de ônibus, vai nos mostrar passo a passo como é feito o rompimento do lacre para uma situação de emergência. Como é que é feito, Larissa? O rompimento do lacre, ele é automático. Precisa ter força. Não muita. Não muita? Aí ela não vai conseguir abrir, né? Mas na hora de simular, a engenheira teve dificuldades. O que que aconteceu, Larissa? É difícil de romper? Sim. Nossa, que vergonha, cara. Nossa. Por que que o jornal faz isso? Você vê que o pessoal que faz a matéria, eles são sacanas. Por que que a galera que faz a matéria faz isso? Faz a matéria e ainda publica sem cortar essa parte. No invés do pessoal da matéria, não, vamos gravar de novo, vamos gravar ali do outro lado. É. Você tenta de novo ali. Assim, ó, tecnicamente, eles estão mostrando a verdade. Mano do céu. É treta. Cara, e eu sempre me perguntei se era fácil abrir aquele troço. Nossa, eu sempre tive vontade de abrir, sabia, esses negócios? De apertar o botão de acende do prédio e sair correndo. Mas, obviamente, nunca vou fazer isso. Mas dá vontade, não dá vontade? É, aqueles pensamentos intrusivos, né? É, que você fica, nossa, tem um botão ali, mas não aperte. Aí você fica... Hum... Dá vontade. Essa receita eu adoro quando vocês passam pra gente como é o mental desse momento. Espira, calma, você... Quê? O quê? O quê? Esse é o mental, entendeu? Eu não entendi nada que eles falaram. Passam pra gente como é o mental desse momento. Espira, calma, você... Eu não entendi. O cara falando sei o que, bússia. Não, meu Deus. O narrador estava falando, nossa, que interessante a gente ver como eles estão ali se preparando, como é o mental deles enquanto eles estão se preparando pra prova. Aí o maluco, ele olhou pro outro e falou, respira, calma, bússia. Esse é o preparação. Esse é o mindset. Calma, bochecha. Eu não entendi que era o cara falando. O problema é que ele tem muita informação, põe uma cabeça muito pequena. Eu achava que era outro cara junto com o narrador falando. Não, o atleta que estava ali do lado. Foi o atleta que o olho pro lado falou. Ah, tá. Esse é o quadro explicando o conteúdo. Nossa! Segurança do ônibus. Mais ou menos. É, por quê? Mas dá pra ir, tá bom. É? É. Você acha que essa ação... Ai, não. Não, não pode ser. Ah, eu não quero ir, não. Por enquanto, não. Velho, o motorista, ó. Eu tenho hora, caramba. Eu tenho hora. Tudo zoeira. Ele é zoeira. Mas, de fato, né? Pô, a galera indo pro trabalho, o cara ali interrompendo o... O povo, né, mano? O povo, né? Já deu. O povo com hora marcada pra chegar no horário no trabalho. O cara ali atrapalhando todo mundo. Exato. Eu também não tenho como, né? Difícil. Chega! Basta! É complicado. Complicado isso aí, cara. O timing, o timing. Três horas da manhã, amanhã. Vou estender roupa. Oxi! Não era a água que essa mulher tava tomando, não. Não era mesmo, não. Caraca, essa daí tava tomando outro rolê nessa garrafinha. Três horas da manhã, tu vai estender roupa. Olha lá, de novo. Três horas da manhã, amanhã. Vou estender roupa. Vai, vai sim. Vai estender roupa. Vai. Vai estender roupa, sim. Eu sei essa roupa aí, que ela vai... Meu Deus, cara. Funcionária se assusta ao encontrar capivara no banheiro da lanchonete. Achei que fosse um lanchonete. Mano, pra confundir isso daqui. Com lobisomem. Com lobisomem. Caraca. É, pô. Cara, eu até perdi aqui. Eu queria muito ver uma capivara. Queria ver uma capivara de pertinho. Elas são muito fofas. Tipo assim, seria um lobisominho, né? Não um lobisomem. Seria um minisomem. Seria um minisomem. Meninozomem. Meninozomem. Andandole o quê? Boa tarde, Elis, né? É. Moça, não tenho muita experiência com o homem, não. Tenho medo de ser sequestrado. Medo de ser sequestrado. Bom, vou te fazer uma pergunta aqui. Caso eu te sequestrar agora, você, alguém da sua família, teria pelo menos 10 mil reais para gastar pelo seu resgate? Minha família não tem 10 reais, não é? E eu vou secar uma lisa. Pra quê? Liso com liso, na patroa escorrega. Liso com liso. Escorrega. Caraca, essa frase, ela é... Você fuma? É. Bebe? Muito. Nem os órgãos prestam. O pulmão tá estragado e o filho tá podido. E pela sua cara de corno até o coração já tá ferido. Que? Eu vou te fazer uma salatada de baixo e pegar esses 7 reais. Míseros 7 reais. Não conhece o nosso amigo, não. Foi pior que um sequestro. Foi uma humilhação. Esse comentário encerrou muito bem. Exatamente isso. Que caramba, a mulher ia falar que ela tá com medo de ser sequestrada com um cara que possa ser sequestrada. É? Se fosse, já seria, né? É isso, pessoas. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Isso. E se você quiser ver mais vídeos, continua aqui no canal. Aqui vai estar aparecendo a recomendação pra você. Aqui vai estar aparecendo o playlist pra você maratonar inteira. E clica na bola pra se inscrever no canal. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.